Olá amigos e amigas ligados aqui no nosso canal, estamos aqui para fazer mais um vídeo, não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Você já conhece a plataforma da AutoBoot Binari? Ela é uma plataforma onde você pode operar com os nossos robôs que já estão aqui, ó, Boots, já temos uma lista de robôs aqui, ó, então você não precisa baixar eles para o seu computador, você apenas vai conectar aqui, ó, na corretora, vai aparecer um botãozinho aqui, conectar na corretora, agora eu já estou conectado, estou na minha conta real, ó, conta virtual, conta real, e daí você vai selecionar. E também a gente está vendendo essa plataforma para você que quer ter o seu próprio negócio na internet e quer ter uma plataforma de robôs, então você vai adquirir a plataforma, é pagamento único, você vai poder usar o resto da vida e ele já vem conectado na corretora, então você apenas vai colocar os seus robôs e vai liberar o acesso para os seus clientes operarem diretamente na sua plataforma, conectados na Binder. Então, olha só, vamos aqui, ó, selecionando um boot, no último vídeo eu usei esse primeiro robô, Overwin, e ele deu bastante loss, mas não quebrou a banca, então temos esse robô Action. Clicando aqui, ó, os blocos foram carregados com sucesso, agora, nós temos aqui a nossa banca real, ó, 11.655.27, então a gente foi adquirindo esse valor aqui por muito tempo, muitos meses, e chegamos nesse patamar aqui, ó, mas você que está iniciando, você deve iniciar com o mínimo de 100 dólares, é o que indicamos. Clicando aqui, ó, stake inicial, o valor da sua entrada inicial, o mínimo é 0.35, meta do dia, então você vai colocar aqui quanto que você quer ganhar no dia para o robô parar, né? Stop loss, essa parte aqui, ó, é o valor que ele vai parar caso negativo, então você colocando stop loss, ele não vai passar desse valor, mas você pode parar antes se você achar que ele está dando muitos losses para não quebrar sua banca, olha só, ele deu entrada aqui de cal, 50 centavos, e perdeu. Quando ele perde, ele multiplica a entrada, ó, nem todos os robôs são assim. Ó, foi aumentando, então por isso que você tem que colocar um valor baixo de entrada, mesmo que a sua banca seja um pouquinho mais alta, porque o que acontece quando ele aumentar, ele vai ficar negativo, ó, agora sim, nós estamos, não está positivo ainda porque ele tem o martingueio reduzido, mas você viu que ele foi 8 negativo, e ele vai multiplicando até ele recuperar o valor, dá uma entrada ganha, até ele dar um ganho. Agora sim, ele ganhou mais, ó, então já começou a ficar positivo, mas mesmo assim, por isso que você tem que operar sempre o mínimo 0,35, então eu aconselho você colocar 0,35, se você tiver uma banca de 100 dólares para cima, até 500 dólares, e daí deixar aqui, ó, deixar mais tempo rodando, porque o que que acontece? Ele pode dar, ó, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, ó, seguidos, e foi a 8. Se você tivesse uma banca de 100 aqui, ó, não ia ter perigo. Agora, se você já começar com o dólar, aí já complica, ó, porque daí ele já estaria aqui com 16. E assim por diante, né, 16, 32, e vai indo, 16, 64, e vai tirando o dinheiro da sua banca, né. Então, por isso que você tem que estudar bem como que funciona. É fácil, sim, é bem fácil, porque é só apenas selecionar o boot e colocar as entradas. Mas, você tem que saber como você vai colocar as entradas, quais valores, qual o valor da multiplicação quando ele perde, tudo isso você precisa saber. Então, para isso, existe uma conta de demonstração, que quando você criar a sua conta na corretora, eles já vão te dar 10 mil dólares de teste, né, Então, é um valor que você não vai poder sacar, e se você perder, depois você entra lá na conta da sua, da corretora, e pede mais valor de demonstração. Ele sempre vai deixar você colocar quando tiver um valor bem baixo. Mas, mesmo assim, ó, então você tem que colocar. Só que você faça isso, ó, você coloque, mesmo com os 10 mil dólares, coloque valores baixos, como se você tivesse na sua conta real com uma banca pequena. Então, você vai, ó, pega um 10 mil dólares, coloca uma entrada de 1, 2 dólares, claro que você vai bater a meta bem rápido, e dificilmente vai quebrar a banca. Mas, olha só que sequência linda de ganho. Aqui é a mesma coisa que acontece de perdas, também acontece de ganhos, ó. Ó, batemos a meta. Então, foi bem rápido esse aqui. Então, esse aqui, ó, nós ganhamos 5 dólares. Eu vou clicar aqui, ó, em OK, e mostrar pra vocês aqui. Ó, então eu dou OK aqui pra nós ver quantos... Ó, deu 15 ganhos e 8 perdas. E ganhamos 5 com 40. Eu coloquei 5 dólares. E o máximo que ficou negativo foi 8 dólares, aquela sequência inicial. Depois não, ó. Você viu que ele foi sequências lindas de ganho. O que que acontece é que, às vezes, dá bastante loss e a pessoa acaba pegando ali. Porque, de vez em quando, ele dá uma sequência grande de loss. Então, por isso que não é aconselhável você ficar operando, assim, por horas e horas. Você entrou aqui, bateu a sua meta, pare e volte em seguida. Algumas horas depois ou no outro dia, dependendo do tanto que você quer ganhar no dia. Mas não, assim, sequências direto, ficar no mesmo robô. Então, por isso que tem uma lista bem grande de robôs. Você adquirindo o plano, você já vai receber todos esses robôs aqui, dentro aqui da plataforma. Então, você não pode baixar, mas você pode operar aqui no momento que você quiser. E se você quiser testar por 15 dias, você faz o seu cadastro e começa a testar aqui o nosso robôs. E se quiser adquirir a plataforma, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigado a você que viu esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Até mais! E se inscreva no nosso canal e ative o sininho.